Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é como a pluma Que o vento vai levando pelo lado Boa tão leve Mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre imparença A grande ilusão do carrafal A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia De rei ou de pirata Hoje a primeira Que tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim Tanto que o vento vai se chorar Mamãe, eu quero! Mamãe, eu quero! Mamãe, eu quero! Mamãe, eu quero! Mamãe é fértil, mamãe eu quero uma barra Dá chovendo a luz, dá chover só luz Dá chover, dá chover, dá chover só raro Tome um brilhinho no meu coração Pega a mamadeira, vem entrar no meu portal No teu pé no teu barro, que se chama Ana Que fez carro, olha já que foi sem a festa Mamãe é fértil, mamãe é fértil Tome um brilhinho no meu coração Pega a mamadeira, vem entrar no meu portal No teu pé no teu barro, que se chama Ana Que fez carro, olha já que foi sem a festa Hoje a primeira Pega a mamãe é fértil, mamãe é fértil, mamãe é fértil, mamãe é fértil Pega a mamãe é fértil, 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 mamãe é A CIDADE NO BRASIL Música O teu cabelo não pega a mulata, porque é mulata na cor. Mas como a porra não pega a mulata, mulata eu quero o teu amor. O teu cabelo não pega a mulata, porque é mulata na cor. Mas como a porra não pega a mulata, mulata eu quero o teu amor. Tem do cabelo, tem do Brasil, tem da alma, porra não pega a mulata. Tem do cabelo, tem do Brasil, tem da alma, porra não pega a mulata. Mulata, mulatinha eu quero o teu cabelo. O teu cabelo não pega a mulata, porra não pega a mulata. O teu cabelo não pega a mulata, porra não pega a mulata. O teu cabelo não pega a mulata, porra não pega a mulata. O teu cabelo não pega a mulata, porra não pega a mulata. O teu cabelo não pega a mulata, porra não pega a mulata. O teu cabelo não pega a mulata, porra não pega a mulata. O teu cabelo 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 não pega a mulata. Música 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 Música